Bom dia! Chegamos aqui na loja, era esse aqui mesmo, foi esse aqui que eu gostei. R$ 1.250,00, aqui o papel. Ainda tá nem o preço. Não, R$ 1.250,00 com tudo. Com frete, com montagem e tudo. Pois pronto. Agora vamos olhar lá o outro. Gente, olha como é grande. Seis gavetas. E as gavetas grandes, amores, que eu gostei da cor, sabe? São seis portas, né? É, vamos lá no outro agora. E aqui é a loja da Mundaú, que a gente já vamos olhar o guarda-roupa para fechar o negócio e comprar, né? Que ontem eu tava tão cansada, né? Que eu nem queria subir, né? Tô gravando, viu? Tá certo. Não queria nem subir, eu tava morta. Aí cheguei em casa, ó, que linda. É o guarda-roupa lá em cima, né? É. Subi. Hoje eu tô descansada, hoje eu fiz só o almoço. É, umas comprinhas na internet, né? Que agora é online, né? Ah, tá certo. Fiz fazendo pedido. Foi descansada, hoje eu fiz só um baiãozinho com a farofa de ovos, que é uma delícia. Pronto, esse aqui ele pensa que sai... Foi esse aqui? Aqui lá são seis gavetas, né? Sim. Esse aqui é quatro gavetas, né? Só. E as seis portas também. Foi esse aqui, ó. Seis portas também. Só que essa é menos gaveta, só é quatro. Lá é cinco, né? Quatro gavetas. Lá é seis, ele ficou. Aí quanto foi, tu disse a vista? Ele ontem, ele saiu hoje daquela promoção? Ah, saiu, né? Mas não tá mais. Meio que tu falou. Sabe pra tá quanto agora? Eu tô vendo aqui, como vai? Isso, era ontem. Aumentou. Acho que ele ia estar 1.200, por aí. Ontem era quanto? Ontem era 1.149. É, não, não tem que ter valor, mas... Com montagem, com tudo, frete e tudo. Não, a gente não cobra frete. É, não cobra frete. Não, eu digo assim, o completo sem nós gastar mais. Não frete, né? Porque tudo é de graça aqui, gente, viu? É, a única loja que faz assim é a Mundau. Mundau, não sei se tem na cidade de vocês, mas aqui existe. Mas tem no estoque, né? Tem no estoque, tem essa cor. E aí você vai decidir o quê? Ela é marrom com branco, né? É um cinza, né? Aí você que decide. É cinza, né? É um off. Ah, um off. É porque eu não tô enxergando, porque eu não tô vendo no sol. É, tipo, não é um branco. É, não é um branco, não. Não, é, tipo, não. Ah, gente, desce na escada. Corrubou a escada. É ótimo pro joelho, quem sente dor. Ai, eu acho tão linda a cor desse sofá. Ó. De novo, né? É. Acho linda a cor. Irmão, rapaz. Pronto, gente, já conseguimos, compramos. E só quando chegar lá em casa, tiver arrumadinho, montadinho, aí eu mostraria a todos vocês. Bom dia, boa tarde pra vocês.